Sabe qual é o segredo para você ter os melhores clientes? Aqueles clientes que vão comprar de você duas, três, quatro, cinco, dez vezes, que vão adorar aquilo que você vende, que vão indicar você para todos os amigos deles. Sabe qual é o segredo? Você adoraria esses clientes, não é verdade? O segredo é você só aceitar como clientes esse tipo de pessoa. E pode parecer estranho isso, né? Vamos estudar uma coisa que é o seguinte, vamos lembrar de Harvard. Harvard, faculdade nos Estados Unidos. Stanford, faculdade nos Estados Unidos, a grande faculdade. Qual é o segredo para Harvard formar alunos brilhantes, como Mark Zuckerberg, Bill Gates e muitos outros? Ou Stanford, qual é o segredo para formar um Steve Jobs da vida? O segredo é só aceitar os caras bons. Quando você vai entrar numa grande faculdade nos Estados Unidos, não entra qualquer um. Só entra gente que já é boa, o cara já entra bom. O cara já entra com os critérios, com as características específicas para ser um bom aluno. É a mesma coisa que você tem que fazer com a sua empresa. Você tem que aceitar somente os clientes que serão os melhores clientes e não aceitar qualquer um. Mas aí você vai falar o seguinte, mas Conrado, peraí, se eu não aceitar algum tipo de clientes, eu vou diminuir minha receita. E daí eu não vou vender. É verdade, você não vai fazer isso logo de cara. Você não vai simplesmente falar, não, não, você não. Não aceito você. Você sim, você não. Você não vai fazer isso. O que você vai fazer é começar a direcionar toda a sua comunicação para um tipo de público que você sabe que é o melhor tipo de público para você. Por exemplo, a minha comunicação toda é disso. Se você olhar os meus outros vídeos, esse vídeo, a minha comunicação toda é direcionada para um tipo específico de empresário. Primeira coisa é, não é a pessoa que vai montar um negócio. Ah, Conrado, eu quero montar um negócio. Não. A minha comunicação não é voltada para esse público. Existem muitos outros players de mercado que tem uma comunicação voltada para esse público. A minha comunicação é voltada para quem já tem um negócio. Primeiro ponto. Segundo ponto. Para quem tem um negócio e que está querendo aumentar as vendas, eu não tenho comunicação voltada para quem quer melhorar, por exemplo, a gestão de pessoas. Para quem quer melhorar a expedição, a logística. Não. A minha comunicação é para quem quer aumentar as vendas. A outra coisa, os meus conteúdos são conteúdos densos. O que significa isso? Eu não tenho só vídeo de um minuto, de 30 segundos. Não, não tem isso. Eu tenho vídeo de 15 minutos. Tem de dois minutos também, mas tem vídeo de três horas. Tem vídeo de uma hora. Então, eu quero as pessoas que saibam que o dinheiro que elas não ganham é pelo conhecimento que elas não têm. Então, eu quero pessoas, eu quero empresários que eles valorizem o conhecimento. Não é aquele que olha e fala, quanto tempo tem esse vídeo? Oito minutos. Nossa, pelo amor de Deus. Que isso? Tá louco? Eu não quero esse cara. Ótimo que esse cara saia. Eu não quero esse cara. Por quê? Porque a minha pegada é estuda e trabalha que você vai ter sucesso. Ponto. Acabou. Por quanto tempo? Até conseguir. Pode demorar dez anos, pode demorar seis meses. Depende do que você define como sucesso. Depende do quanto você estuda e quanto você trabalha. Minha pegada é essa. Ponto. Acabou. Então, eu quero o cara que valoriza o conhecimento. Ele sabe que se ele pegar o conhecimento e aplicar o negócio, tem que aplicar, obviamente. Se ele aplicar o negócio dele, o negócio dele vai, de fato, crescer, vai ter mais lucro e ele vai ter uma vida incrível. Eu quero esse cara. Então, a minha comunicação é voltada muito para empresários que têm ali acima dos seus 35 anos também. As minhas referências são referências para pessoas que têm 35, acima de 33, 32 anos, mas o grosso do meu público está acima de 40 anos. Acima de 38 anos, 38 a 50 anos. Eu quero, por exemplo, a minha comunicação é voltada para um empresário que tem empresa há pelo menos três anos. No mínimo três anos. Tem empresários que são clientes que têm empresa há 30 anos, que têm empresa há 50 anos. Foi do pai dele, ele assumiu e ele já está há 15 anos na empresa. Eu quero empresários que pensem em vendas e que saibam que para vender não é um atalhozinho, não é um hackzinho. Cara, tem que ter processo. Eu falo de processo o tempo todo. Disciplina, organização, processo. Você implementa. E aí você tem um negócio robusto para você não ficar escravo no negócio. Esse é o tipo de empresário que eu quero. Toda a minha comunicação é voltada para ele. Por quê? Porque ele é o cliente que quando ele chegar e ele receber um material didático nosso, ou então, que hoje tem 400 páginas, ou então, quando ele entrar em um dos meus treinamentos, treinamentos longos, densos, robustos, práticos, faz assim, faz assado, tem plano de ação, ou quando ele entrar numa consultoria, ele não vai falar o seguinte, me dá o atalho. Me dá o hack. Me dá o hackzinho. Qual é o atalho? Como é que eu faço esse negócio aqui, a conta é para eu ficar rico amanhã? Eu não quero esse cara. Esse cara não é cliente para mim. Se ele vier, ele vai se frustrar. Ele vai ficar satisfeito, porque ele quer hack. Eu não entrego hack. Eu entrego processo. Eu entrego disciplina, força. Você fazer o que tem que ser feito para você vencer, não só no curto prazo, mas manter a sua vitória no longo prazo, que é o que conta. A vida é longa e cada vez mais longa. Você tem que vencer e manter a vitória no longo prazo. O segredo de Harvard é já falar para os alunos o seguinte, aqui não é brincadeira. O segredo de Stanford é falar, aqui não é, não acha que você vai passar estudando de véspera. Aqui eu falo exatamente isso. Você não vai passar estudando de véspera, meu amigo. Você vai chegar aqui com o seu negócio, com um monte de dificuldades e acha que eu vou te dar uma fórmula mágica para amanhã você resolver tudo e ficar rico? Esquece, vai para outro lugar, vaza daqui. Não é essa, não é essa a minha pegada. Então, esse é um empresário que eu atraio. É um cara que é mais crítico, porque ele já caiu num monte de armadilhas de gente que falou que ele ia ficar rico do dia para a noite. Ele já caiu, já caiu, mas já passou, já foi. Ele já sabe que o segredo de Harvard é somente aceitar os melhores alunos. E a comunicação deles é toda voltada para atrair o cara que sabe que vai estudar. Mas ele vai ter um diploma de Harvard e ele certamente vai ser um cara diferenciado no mercado. Eu falo exatamente isso aqui. O segredo de a gente ter muito sucesso é atrair um empresário que quer ter sucesso, mas sabe que isso não vem de mão beijada e nem com nenhum hackzinho ou nenhum sisteminha, esqueminha, atalhozinho. Esse cara que vem para mim. Conrado, eu quero um esquema. Vaza. Não é aqui. A tua empresa, que tipo de cliente que você está atraindo? Será que é realmente o cliente que você gostaria de atender? Será que é realmente o cliente que vai valorizar você? Vai valorizar o teu produto, o teu serviço? Que vai realmente gostar daquilo que você entrega? A tua comunicação, ela tem que excluir o curioso, o cara do esqueminha, e tem que atrair o comprador, o sujeito sério que quer de fato fazer acontecer na vida dele, dependendo do seu produto ou serviço. Quando você deixa muito claro para quem você é e para quem você não é, sem as duas coisas, não uma coisa só, aí você atrai o cara certo. Imagina você só com os seus melhores clientes. Imagina você, pega os teus melhores clientes, imagina que todos os teus clientes fossem iguais a ele. O que você tem que fazer para isso? Mudar a sua comunicação. A comunicação é aquilo que atrai. Se eu falo banana, vou atrair gente que gosta de banana. Se eu falo laranja, vai atrair gente que gosta de laranja. Se eu falo abacate, vai atrair gente que gosta de abacate. O que eu estou falando para o mercado? Como que eu estou me comunicando com o mercado para atrair o cliente que eu quero? Para isso, obviamente, eu tenho que saber quem é o cliente que eu quero e o que ele valoriza, quais são os pontos de valor dele? O que ele valoriza para eu falar exatamente aquilo e modelar o meu negócio, modelo do negócio, em função daquilo que esse cliente de fato quer. Não em função daquilo que eu acho que é legal. Em função do que aquele grupo de clientes, que eu sei que são os meus melhores clientes, eu vou modelar todo o meu negócio em função daquele grupo. E daí ele vem, daí eu atendo, ele fica satisfeito, fala para todo mundo e aí ele vai falar para pessoas que são parecidas com ele, porque não existe aquela coisa de os opostos se atraem. Os opostos não se atraem. Isso em relações humanas é uma bobagem. Não tem nada de opostos se atraem. Os semelhantes se atraem. As pessoas que você conhece são parecidas com você. As pessoas que eu conheço são parecidas comigo. Ah, mas tem um cara que é... Então, eu tenho muita disciplina, trabalho para caramba, cara, eu tenho foco, valorizo força, valorizo trabalho, estudo. Aí tem um sujeito que acha que vai ganhar dinheiro no esqueminha, que ele vai ficar rico do dia para a noite, ele não está nem aí, ele trata mal os clientes. É lógico que eu não vou me conectar com esse cara. É óbvio que eu não vou me conectar. Eu me conecto com gente que se parece comigo. E se eu sou um cliente bom para uma determinada empresa, porque ele quer pessoas como eu, quando eu falar dessa empresa, eu vou falar para quem? Para pessoas que se parecem comigo. Que são também pessoas boas para aquela empresa. Quais são os clientes que você está atraindo? Se você não souber disso, você está atraindo qualquer um. E qualquer um pode dar muito errado na sua empresa. Porque você vai ter um monte de gente insatisfeita falando mal, porque simplesmente você não é o melhor fornecedor para aquele cara. E daí, você nunca cresce. Porque você sempre bate no teto da reclamação, no teto de falar mal, ou no teto de, ah, eu não gostei. Não gostou por quê? Porque não era para você. Ok? Se você gostou dessa aula, faz o seguinte, compartilha, pega o link, joga no WhatsApp, marca o seu amigo, independente se você está vendo aqui no YouTube, no Instagram, e compartilha. Vamos criar um Brasil com uma economia mais pujante a partir dos donos de pequenas e médias empresas. É isso que a gente está fazendo aqui. Lucro. Fazendo as empresas terem mais lucro, venderem mais através de processos estruturados de venda. Ok? Então, até a nossa próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho